Meu nome é Lucas Zawacki, obrigado Elon Musk por proteger a liberdade de expressão aqui no Brasil. E ele queria dar entrevista lá no congresso e daí o pessoal ignorou ele. Pra isso eu vou recomendar pra vocês o vídeo do Ian, do História Pública, que ele fez sobre isso, que ficou maravilhoso, tá? Então tem tudo lá, tem os interesses econômicos do Elon Musk, que eu falo um pouquinho, entendeu? Tem a questão sobre o Alexandre de Moraes, que é aquela coisa de dizer assim, por que os comunistas gostam do Alexandre de Moraes? E na realidade a gente meio que não gosta muito, entendeu? Então tem toda essa questão, mas nesse vídeo eu falei sobre Liberty of Expression, Elon Musk. Foi isso que a gente falou, tá? Então a questão é basicamente a gente ver o histórico do Elon Musk de manipulação das narrativas desde quando ele era apenas mais um usuário do Twitter, né? Se a gente acredita nisso, o homem mais rico do mundo era apenas um usuário pro Twitter. Mas desde quando ele não era dono da rede até ele virar dono da rede, como ele instrumentalizou isso e como ele pretende instrumentalizar cada vez mais. E no final tem um pequeno chamado pra gente repensar a questão da regulamentação das redes, de construir as nossas próprias redes e, de novo, como eu sempre digo, agora com o propósito pra gente entender por que é importante isso, por que isso tem a ver com a nossa soberania nacional, por que a gente pode tomar controle sobre as nossas próprias vidas fazendo isso. Gostaram, pessoal? Então segue aí pro corte, valeu. Vamos voltar para o que interessa. O nosso Cherchandão, como é que é o nome? O ditador do Brasil, né? Alexandre de Moraes. Eu tô brincando, tá? Alexandre de Moraes. Não venha atrás de mim. Vamos falar sobre o Xandão censurando todo o Brasil e censurando o gênio Elon Musk. Agora o Eclipse aqui atrás, caralho. Eu não... Cherchandão, é, Cherchão, Alexerces. Alexerces eu gostei. Cabeça de Osempique da STF. Neishander Grosso. Gostei. Então, o que vocês não sabiam é que o poder dele ficou no seu máximo durante o Eclipse. Isso aqui é uma foto. É uma foto real do Brasil durante esse momento. Vamos falar sobre essa situação. A gente não morre de amores pelo Xandão, tá? E eu vou evitar a gente ter que relitigar toda a saga do Xandão perseguindo o bolsonarista. Coisa linda demais. Porque, assim, realmente o pessoal tava precisando. O negócio das fake news tava demais. O movimento golpista tava demais. O eu sou um stand do Xandão. É aquela coisa assim. Tirando os votos horríveis que ele já fez. Tirando a vez que ele foi lá pro Uruguai, Paraguai cortar maconha. Que ele tentou melhorar quando ele aprovou os 200 baseados, tá? Nós não vamos focar muito nisso. Nós vamos focar na situação que tá agora. Ele é um deus generoso, o Xandão. Sobre o que aconteceu. E daí vocês não viram. O Elon Musk, né? Vocês devem ter visto porque todo mundo falou sobre isso. O Elon Musk basicamente começou a usar a plataforma que ele tem no Twitter. E de duas maneiras essa palavra. A plataforma dele, por ser a pessoa com mais seguidores hoje, eu acho. E por ser uma das pessoas mais ricas do mundo. Por ser extremamente popular. E a plataforma dele, o próprio Twitter. Começou a usar isso, instrumentalizar isso. Pra atacar a figura do Alexandre de Moraes. Dizendo que o Brasil estaria sendo censurado. Dizendo que antes dele entrar no Twitter. Houveram diversos abusos do Alexandre de Moraes com relação ao Twitter. Eles chamaram isso de Twitter Files, né? Dizendo que eles estão revelando os documentos. Tem um artigo do Intercept muito bom sobre essa questão do Twitter Files. Só que assim, o resumo é basicamente assim. O Twitter não queria seguir a lei do Brasil. E daí o Elon Musk meio que diz assim. Tenta dizer que antes de entrar a administração dele no Twitter. Era um negócio woke. Que estava totalmente dominado pela esquerda. E que abaixou a cabeça para o Xandão. Mas até os próprios documentos que ele revela. Revelam coisas interessantes. Que tipo, tinha funcionários lá dentro do Twitter. Que disseram assim. Não, seria melhor a gente não fazer o que o Xandão está dizendo. Não respeitar a lei do Brasil. Porque isso seria considerado uma censura. Então, o que mostra que ele já se contradiz um pouco nesse discurso. Mas o que eu queria lembrar pra vocês. Que eu acho que é mais interessante a gente fazer. Que esse é meio que o modo operacional de como o Elon Musk faz as coisas. Então, a gente vai voltar um pouco em coisas que não tem muito a ver com a questão dos interesses dele no Brasil. E nós vamos lembrar dos grandes hits do Elon Musk no Twitter. E o que é interessante é exatamente isso. Pré ele ter comprado o Twitter. Então, vamos lembrar disso aqui. Ele já colocou hashtag Bitcoin no perfil dele. Despretensiosamente. E ele já fez a declaração. Tedla vai aceitar Bitcoin no Twitter dele. Isso pra ele ser dono do Twitter. O que que isso fez? Isso manipula o mercado de Bitcoin. O que na realidade... Não é crime. Tá? Porque assim, manipulação de mercado nesse nível... Em certo ponto é crime. E a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Mas quando é com o dinheiro fake de liberal, que eu sei, tem pessoas que seguem aqui, que são ótimas pessoas, eu amo vocês, que gostam de criptomoedas. Eu não gosto de criptomoedas. Eu não gosto da comunidade de criptomoedas. Eu não acho que isso é uma solução pra gente superar o capitalismo, que nem algumas pessoas acham, tá? Mas eu respeito vocês. Mas esse dinheiro fake de liberal é muito fácil de fazer especulação e não é crime. E daí ele só pegou e disse assim, haha, adoro Bitcoin, sobe o preço dos Bitcoin. Ele disse, a Tesla vai aceitar Bitcoin, sobe o preço dos Bitcoins. Mais tarde, ele disse, a Tesla não vai aceitar Bitcoin. Alguns meses depois. Desce o preço dos Bitcoins. Seria uma maravilha se você fosse uma pessoa com muito dinheiro e tivesse acesso à informação privilegiada de quando essa coisa vai cair ou subir, para você ganhar dinheiro com esse tipo de ativo especulativo, não seria? Hum, sim, estou acusando ele de ter feito isso. Ele e os amigos dele que talvez sabiam disso, né? Tweet sobre o Dogcoin, que é uma outra criptomoeda. E depois, o logo da rede social que ele comprou virou o Dog por um dia sem explicação nenhuma. Então, a mesma coisa. Inflar o preço da moeda, descer o preço da moeda. Por incrível que pareça, e essa eu não tinha visto, mas eu achei mais tarde, o Elon Musk também falou mal da Dogcoin depois. Mostrando esse padrão de que ele literalmente busca isso. Ele busca subir o preço dos ativos e reduzir o preço dos ativos. Ele foi no Saturday Night Live e ele fez uma piada dizendo que Dogcoin era ruim e tal. Isso também crachou o preço da moeda por um tempo. É que é o mais sério. Ele chegou um dia, antes dele ser dono do Twitter também, e disse assim, a Tesla vai privar o seu capital. Ou seja, ele estava dizendo, a Tesla não vai mais trocar as ações dela no mercado. Ela vai ser, as ações vão ter que, quem é dono das ações vai ficar dono lá e daí ela vai, eu não sei exatamente como funcionaria, mas ela não vai estar na bolsa. Vai ter que ser negócios específicos lá para trocar as ações. O que acontece, se eu sou um fã do Elon Musk, alguém que acredita que a Tesla vai ser uma baita empresa, mesmo que eu não seja fã, né? Se eu acredito que a Tesla vai ser uma grande empresa, vai dar muita grana, porra, carros elétricos, muito maneiro, bicho. Eu vou pensar, caralho, tem que comprar agora, antes que ele prive as ações. E ele também cita uma coisa naquilo ali, ele diz assim, ah, a gente já tem a grana reservada para fazer isso, vai rolar e tal. Por causa disso, ele foi investigado e multado por um órgão lá do governo que diz que tu não pode manipular o mercado, esqueci o nome do órgão, tá? Mais tarde, ele pega e diz, ah, foi mal, a gente não vai privar o capital. De novo, manipulando o mercado. Ele chegou uma hora e disse, que é o próximo, em 2020, pô, as ações da Tesla estão valorizadas demais agora, eu acho. Que vocês diriam, ah, mas que estranho. Porque ele falou isso e daí as ações caíram. Ou seja, ele deu um indicador de tipo, ah, talvez a minha empresa não seja tudo isso. E vocês vão dizer, mas ué, ele falou mal das ações da empresa dele? Ele reduziu o preço das ações da empresa dele? Sim. Sim, mas isso pode ser uma manipulação para, por exemplo, ele comprar mais, alguém, amigo dele, comprar outras, esse tipo de coisa. Tudo isso é possível. E outro exemplo também é o Etsy, que é aquela loja de artesanatos na internet, que ele falou, ah, o Etsy é muito maneiro no Twitter. E daí subiu para as as ações. E teve a vez do GameStop também, que o pessoal estava fazendo o short do GameStop. SIC, muito obrigado, Pedro Boechat. É legal que eu tenho a pesquisa em tempo real do chat aqui. Para recomprar as ações é mais barato, exatamente. Daí ele só pega de novo e diz assim, ah, quer saber? Talvez a gente possa privar o capital. Daí sobe de novo, tá ligado? Então, ele também falou do GameStop, na vez que o pessoal estava fazendo o short contra as ações do GameStop. Isso também manipulou o mercado. Só que, por que eu trago isso aqui, tá? Eu trago isso aqui para entrar num dos aspectos importantes. E eu tenho que meio que fazer uma autocrítica, porque eu não... Eu não trazia essa análise quando eu falava do Elon Musk e do Twitter aqui. Algumas dessas ações, várias delas, são para ele comprar o Twitter. Eu acho que a única que é depois dele comprar o Twitter, das que eu falei para vocês aqui, é essa que ele trocou o logo... Que ele trocou o logo do X pelo DogCoin. Mas antes disso, o Elon Musk estava fazendo um negócio que mostra que, na realidade, para uma coisa, ele é muito esperto. Ele sabe que, assim, se eu tenho muita grana e se não tem consequências, porque mesmo que eu cometa crimes ali, eles não vão me prender. Eles vão me cobrar uma multa e tal. Eu já sou bilionário e eu ganhei muito mais dinheiro com essa manobra aqui. Eu posso manipular o mercado por meio da informação que eu disponibilizo aqui. Então, a minha autocrítica é que, quando eu falava sobre o Elon Musk comprar Twitter, eu falava de uma maneira assim, ah, ele é meio com o Incel velho, que adora ficar postando meme na rede de Incel. Que, enfim, também tem muita gente legal no Twitter, tá? Mas agora é quase um fortuna, hoje, né? Ele gosta de postar meme, ele não gosta que baniam as contas dos amigos dele, ele queria que, sabe, poder falar qualquer coisa por causa da liberdade de expressão, e ele tem a grana, e ele diz que vai comprar, e beleza. Inclusive, quando ele disse que ia comprar o Twitter, ele também manipulou o mercado, porque ele disse que ia comprar, disse que não ia comprar, fez a mesma coisa. Notando que o modo operandi dele é ficar fazendo essas declarações e controlando a informação só com a plataforma que ele tinha, por ser uma conta gigante no Twitter e por ser a pessoa mais rica do mundo, faz um certo sentido ele gastar a grana que seja para ser dono de uma grande rede social. Mesmo que hoje seja meio que a pior rede social, a rede social mais podre, ainda é uma rede social, que é muito levada a sério, tá? Então, eu acho que isso aqui é extremamente importante da gente levar em consideração quando a gente fala. E é uma coisa que, assim, eu não fazia muito essa análise, faço a minha autocrítica, e quem fez uma análise muito boa sobre isso foi o Humberto Matos, também membro da Soberana nas lives dele. Isso me fez repensar sobre isso. Então, assim, a compra do Twitter deu ao Elon muito poder de manipular essas narrativas. E daí eu tenho aqui outro tweet clássico, outro clássico certificado do Elon Musk, que é, ele falou, né, outro pacote de estímulo do governo, isso foi durante a pandemia, que não está nos interesses do povo, né? 107 mil likes, 28 mil retweets, né, quase 29 mil. E aí uma pessoa falou, sabe o que não está no melhor interesse do povo? O governo dos Estados Unidos fazendo um golpe, né, organizando um golpe contra o Evo Morales na Bolívia para que você possa pegar o lítio lá. E daí ele responde, nós vamos dar golpe em quem a gente quiser, lide com isso, tá? Oh, 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 eu sou muito engraçado, eu fiz um meme com um golpe militar em outro país. E daí aqui o pessoal diz que é meio que um momento mask off, né? Porque, assim, ele estava brincando, ele estava de meme, sim, mas ao mesmo tempo existe a dialética do troll. E vocês entendem isso? Vocês já jogaram Among Us, tá ligado? Among Us é meio isso. Numa hora a pessoa pode estar falando a verdade, mas na outra hora ela pode estar te assassinando na elétrica, sabe? Ela pode estar te assassinando na administração, ela pode estar entrando no vento. E isso é o que ele fez aqui. Ele, tipo assim, haha, os Estados Unidos dá golpe em quem ele quiser. E daí depois ele deletou esse tweet, tá ligado? Isso foi o momento que ele tirou a máscara. E ele ainda fala, nós vamos dar o golpe, que é uma coisa que, né, os comunistas falam. A burguesia manda no governo. Mas não quer dizer que, tipo, o Elon Musk literalmente diz assim, ó, Trump faz isso, ó, Biden faz isso. Mas acho que fica bem claro, principalmente que a gente acompanha as notícias de tecnologia aqui, e quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando, basicamente, das top 10 empresas dos Estados Unidos. Fica muito claro que se uma decisão é boa para essas empresas, ela é boa para os Estados Unidos. e vice-versa. E eles estão juntos. Então é o que eu também gosto que o Humberto fala, assim, para que o Elon Musk vai querer ser ele o presidente dos Estados Unidos, embora eu não retire da mesa que talvez ele queira se candidatar a alguma coisa assim, porque o caminho que ele está tomando é malucaço, assim. Sinceramente, eu acho que ele poderia fazer isso. Mas ele não precisa ser o presidente dos Estados Unidos. Porque se ele quiser marcar uma conversa com o Biden, se ele quiser mandar um zap para o Biden, o Biden vai ouvir. Se ele falar no Twitter uma coisa, o Biden vai ouvir. Isso aqui vai nos levar aos próximos pontos, tá? Então, assim, ó, antes também da gente entrar na situação com o Xandão, a preocupação do Elon com a verdade. Eu trouxe aqui alguns outros casos, de coisas que ele fez dentro do Twitter. E notem que a área de atuação, o habitat natural do Elon é o Twitter, tá ligado? Então, começa a fazer bastante sentido o porquê que ele queria esse espaço para ele, né? Então, olha só. Diversas acusações silenciadas de funcionários da Tesla. Então, isso aqui até não trouxe a fonte, mas vocês podem procurar. Então, diversas acusações de racismo, diversas acusações de machismo, diversas acusações de antissindicalismo dentro das empresas da Tesla. Enquanto ele fica dizendo por aí, não, é um lugar perfeito para trabalhar e tal, desde que você seja uma pessoa que quer trabalhar. Basicamente, o Elon Musk é aquele cara da CIT, sabe? Essas pessoas que ficam ouvindo o sindicato e querem ficar criando problema, a vida delas aqui tem que ser um inferno. É basicamente isso, né, que o Elon Musk faz. Em 2018, ele teve a ideia, quando as crianças ficaram presas numa caverna, eu não lembro onde é que era. Umas crianças ficaram presas numa caverna lá, vocês lembram disso? E daí, o Elon Musk disse, já sei, eu vou fazer um submarino que vai entrar na caverna, vai salvar as crianças. E daí, o mergulhador britânico disse, ô meu, a gente vai botar uma equipe lá e vai salvar as crianças. E xingou o Elon Musk, né? E daí, o Elon Musk disse que, ah, esse é um pedófilo. Esse cara é... Acho que deve ter sido uma coisa tipo, ai, por que esse cara quer tanto salvar as crianças, hein? Estranho! Então, enfim, porque ele é um incel velho, né? Na Tailândia, obrigado, chat. Tem esse caso aqui, que eu acho que não é muito lembrado. Em que tinha um whistleblower, né? Uma pessoa que estava denunciando coisas que estavam acontecendo dentro da maior fábrica da Tesla. E... Acho que é Martin Tripp o nome desse cara. Mas, enfim, esse cara estava denunciando para jornalistas abusos que estavam acontecendo dentro da empresa. Ele foi demitido e o Elon botou a segurança da empresa da Tesla para ir atrás dele. Eles mentiram que ele teria ameaçado fazer um tiroteio na fábrica da Tesla. E foi uma coisa que foi basicamente assim. Alguém da Tesla denunciou para a polícia que essa pessoa teria... Hoje os tópicos são só para desmonetizar aqui o vídeo, né? Denunciou para a polícia que poderia acontecer isso dentro. E daí descreveram o cara. Eles fizeram uma denúncia falsa para incriminar esse cara. Tentou destruir a vida desse cara, tá? Isso aqui é o cara que está preocupado com a liberdade de expressão. Tem a questão da negação do Covid tanto... Tanto falando coisas no Twitter quanto desrespeitando as ordens sanitárias. Então, não sei se vocês lembram. Ele literalmente voltou trabalho numa fábrica dele lá. Tiveram vários casos de Covid por causa disso. Só desrespeitando as ordens da Flórida. Outra coisa. Banindo contas de jornalistas que falavam do avião dele no Twitter. Então, não sei se vocês sabem, mas tinha um perfil que mapeava voos de jatinhos privados. Porque, assim, esses voos, eles são públicos. Porque os controladores aéreos têm que divulgar essa informação. Mas daí tu pode, basicamente, vendo esse mapeamento que o cara postava no Twitter, lá, esse perfil postava no Twitter, saber quando o Elon Musk estava indo de um lugar para o outro. E daí o Elon Musk disse, ah, isso aqui é basicamente uma conta que está querendo me assassinar. Então, eu vou banir essa conta e eu vou banir todas as contas que estavam citando isso. Porque tinha jornalistas que estavam usando isso para, por exemplo, quando estavam fazendo uma reportagem do Elon Musk, diziam, ah, o Elon Musk foi para tal lugar hoje. Logo, não sei o que. Estavam fazendo uma reportagem. Ele baniu essas contas. O que, assim, ó, acho que é importante a gente levar em consideração isso. A rede social, isso foi quando ele já era dono da rede social, tá? Então, é importantíssimo. Ele fazia as regras da rede social. Talvez ele tivesse certo em fazer isso. Talvez esse tipo de informação, e eu estou sendo super bondoso com ele, é uma coisa que ele, sendo dono da rede social e tendo acesso a isso, ele poderia banir esse perfil, ok? Mas eu acho que é interessante porque, assim, o discurso que ele e os fãs dele fazem é de que a liberdade de expressão deveria ser irrestrita. Nesse momento aqui, o Elon Musk mostra o quê? A liberdade de expressão não é irrestrita. A liberdade de expressão, ela serve a alguém. Ela serve a mim, Elon Musk, quando eu estou evitando ser perseguido pelos meus crimes, quando eu estou manipulando ações no mercado, quando eu estou manipulando ativos, isso é liberdade de expressão. Quando eu estou ameaçando um outro país, dizendo que eles vão levar golpe, isso é liberdade de expressão. Quando eu estou xingando um cara de pedogai, isso é liberdade de expressão. Quando os meus funcionários querem falar mal da fábrica, eu vou perseguir eles. Quando eles querem denunciar abusos, eu vou perseguir eles. quando eu estou negando a maior pandemia que aconteceu nos últimos 100 anos porque eu sou um idiota ou porque eu não quero que a minha fábrica perca dinheiro, isso é liberdade de expressão. Quando uma pessoa está expondo a minha posição, isso não é liberdade de expressão. E daí, o que é legal do Elon Musk, a gente fala várias vezes, é que ele expõe, assim, ele tira a máscara do negócio, assim, tá, o bilionário não é foda. O bilionário é só um cara que tem acesso a muito dinheiro e muitos recursos porque, tá, a liberdade de expressão é isso, é quem tem mais força, quem tem mais dinheiro mandando nos outros. Sim, é o Elon Musk expõe isso. Isso é maneiro. Mais recentemente, as teorias de conspiração antissemitas, então, não sei se vocês lembram, mas, alguém tinha metido um post assim, ah, é tudo uma teoria dos judeus para substituírem um homem branco, não sei o que, meteu uma coisa assim. E daí ele só respondeu, pode crer, ele respondeu tipo, actual truth. Sou muito engraçado, e aí jovens? Ele meteu um pode crer, é isso aí mesmo. Aí foi uma choradeira, aí assim, até o Kanye West deve ter dito, pô, aí você foi meio antissemita, hein Elon Musk? Ele desbaniu, o Kanye West falou, o treco mais antissemita de todos os tempos, foi banido pelas regras do Twitter, e daí o Elon Musk disse, quer saber, ele tá desbanido, teve isso também. Eu adoro a frase do Santinelli, exatamente, o limite do humor é a grana, é exatamente isso. E daí ele teve que fazer o teatrinho de assim, não, mas eu vou pra Israel, que é esse lugar que realmente representa todos os judeus no mundo, né? Não é um lugar sionista desgraçado, que tá promovendo o genocídio, o massacre do povo palestino, não, eu vou pra Israel e daí eu vou dizer, pô, eu sou brother dos caras, eu não posso ser antissemita, tá ligado? Eu, né, esquece essas porra aí que eu fiquei reproduzindo discurso nazista na minha rede, esquece que eu quebro as regras da minha rede o tempo inteiro, foda-se isso aí, cara. E daí outra coisa que eu sempre falo, pessoal, e que eu não vou me cansar de falar, é que a moderação no Twitter hoje ela é negativa. Por que que eu digo que ela é negativa? Sem moderação seria uma coisa, mas as políticas de bot, as políticas de spam, as políticas de comprar o verificado que o Elon Musk colocou hoje, criaram uma situação onde efetivamente o conteúdo que é bom no Twitter está sendo enterrado para o conteúdo que é ruim e quando eu falo ruim não é assim, ai, é o conteúdo que o Lucas, que é um comunista radical, não gosta. Esse conteúdo que ele não gosta ele chama de ruim e está sendo enterrado. Ah, isso é o mercado das ideias. Não, o conteúdo bem pesquisado, o conteúdo embasado, o conteúdo que tenta falar alguma coisa interessante está sendo enterrado em prol do conteúdo que é nazismo, fascismo, gore, vídeos de guerra e não é invenção minha isso. Isso é literalmente o que acontece por causa do sistema onde quando tu paga hoje no Twitter tu é uma pessoa que está acima dos outros por causa de, enfim, ele disse que ele abriu o algoritmo, né? Mas assim, eu não acho que a teoria da conspiração dizer que parece que perfis, eu não vou nem dizer de esquerda, perfis que tentam fazer um conteúdo mais sensato estão sendo enterrados contra perfis que estão postando coisas que são mais bombásticas e chamativas, me parece assim. Talvez seja a dinâmica do dinheiro, a dinâmica de quem sobrou naquela rede social, mas é isso que parece. E a rede social está infestada de bots. Tipo, eu acho muito engraçado, eu quase nunca entro no Twitter, mas quando eu entro no Twitter e tem um post grande, assim, ah, deu 20k e é um post interessante, 20k likes, aí tipo, tu desce uns dois, três comentários e tem um comentário que é assim, nudes no meu perfil, porque é um bot que está vendendo, sei lá, imagem gerada de, ah, como é que o cara conseguiu piorar tanto a situação do Twitter? Enfim, a gente tem alguns vídeos no canal que falam sobre como as políticas dele criaram o Twitch, assim. Eu gosto também do que o Humberto falou, que é realmente isso, assim, o perfil dele cresceu consistentemente em todas as redes, no Twitter não cresceu. E o Humberto posta muito no Twitter, não é que nem eu que não posto. Eu realmente desisti, mas falando em não postar no Twitter, aqui está a minha hipocrisia. E nós vamos chegar no caso do Xandão daí. Tecnologia e classe no Twitter. Hoje o Twitter é uma rede social aparelhada pela extrema direita. Se ela fosse banida, o país só teria a ganhar. Falo com tranquilidade. E daí eu botei alguns vídeos do canal falando sobre isso. O que me leva ao que a gente tem que falar sobre a situação do Xandão. O que eu espero que saia dessa situação? O que eu esperaria muito que saia dessa situação? Que o Xandão multe o Twitter pelas coisas que eles estão fazendo. Está certo? Não sei. Não sei se está certo. Eu quero que o Xandão multe o Twitter. Estando certo ou está errado? Eu quero esse Xandão aqui de verdade. E eu quero que o Xandão bloqueie o Twitter no país. Ah, mas eles vão usar VPN, Lucas. Ah, mas isso é censura. Na prática, o país vai ganhar muito. Porque eu estou dizendo assim, o Twitter hoje ele é uma rede zumbi onde só tem basicamente engajamento, perfis de extrema direita. E eu estou dizendo isso assim, não é tudo que eu não gosto de extrema direita. Perfis de extrema direita são os que mais engajam lá. Uma das redes que eu acho que é a nona em engajamento no Brasil. É uma rede muito pequena. E eu acho que pessoas que são inteligentes, que tem coisas para dizer lá, não deveriam dizer essas coisas lá. Eu sei que é uma rede que era boa. Eu sei que é uma rede que é maneira. Querem ir para o Blue Sky, podem ir. Querem ir para o Threads, podem ir. Eu sei que a dificuldade é o efeito de rede. É o efeito de sair. Mas eu acho que tinha que sair. Por isso eu peço para o Xandão, por favor, Xandão, bane o Twitter. Você banindo o Twitter, você vai criar uma situação onde as pessoas no outro dia vão estar em outro lugar. Vão estar no cu. Vão estar no Threads. Vão estar no Blue Sky. Vão estar no Mastodon. Imagina. Mas tu precisa fazer isso pelo país, Xandão. Por favor. É o meu apelo. Por favor. Sim, também não acho que sejam muito boas as redes do Facebook. Mas pelo menos eu acho que a moderação não é negativa. Eu acho que a moderação é ruim nas redes do Zuckerberg. Eu acho que tem viés de tudo. Mas eu acho que a questão da moderação negativa no Twitter é muito ruim. E a choradeira do Elon Musk ia ser muito legal. Talvez a gente visse até a choradeira dos Estados Unidos e é por isso que eu acho que não vai acontecer. Choradeira do presidente dos Estados Unidos a gente ia dizer Ah, mas isso é isso é um ataque à liberdade de expressão do Elon Musk. Mas por que que eu chamei atenção para tudo que vocês fizeram? O Elon Musk se ligou nisso. Se ligou que ele consegue ser um bilionário descolado, influencer maior que os outros se ele usar as plataformas dele para atacar as questões que ele quer. Então, exemplos que eu tenho aqui. Saiu alguns dias atrás na newsletter do The Champs. Elon Musk diz que precisará de 100 mil GPUs H100 da NVIDIA para treinar o Grok 3. Já falamos aqui antes. É o modelo de IA que ele está fazendo. É a mesma coisa que o Sam Altman faz. Tipo, toda vez que as pessoas chegam e um desse bilionário chega e diz Nossa empresa está planejando fazer isso. Eles fazem isso exatamente porque eles querem movimentar investimento, ações. Eles querem mandar uma mensagem para os competidores. Mas olha só, o Elon Musk quando ele fala isso o que ele está dizendo? Ele está basicamente subindo para as ações da NVIDIA. Ele está basicamente aumentando o hype para o produto dele. Ele está fazendo o que eu disse que ele estava fazendo ali. E beleza, é do jogo dos bilionários, tá ligado? Quem sou eu para dizer faça isso ou não, bilionário? Mas eles começam a notar como é importante esse cara ter uma rede social. E como é importante dando uns passos para frente a gente não usar essas redes sociais e a gente ter, né, pensando um pouco no futuro, talvez, soberania das redes sociais. para a gente poder se libertar desse tipo de manipulação. Porque pensam em como o mundo é um lugar melhor agora que o Trump está na rede social dele. Agora que o Bolsonaro está fugindo para a embaixada da Hungria e está bem quietinho e não está mais tweetando. O mundo é um lugar melhor. Porque eles não estão causando nas redes sociais. Inclusive, é uma delícia o que o Trump fez. Ele criou a rede social dele que está só os noiados dele lá. Aí ele abriu o capital da rede social dele. O monarque. Como o mundo é pacífico desde que o monarque sumiu. Mas daí o Trump abriu as ações da empresa dele. Aí os patriotas nossa, isso aqui vai ser ótimo. Só que basicamente ele tem um crude, né? Ele tem um crude de texto lá que não funciona. A Truth Social abriu as ações, subiu um monte por causa dos patriotas americanos comprando e crashou o preço das ações. E ele roubou o dinheiro de todos os otários. Então, pensem como a gente negando e acabando com a influência das redes sociais a gente poderia estar muito mais na paz. Você quer censurar o Twitter, Lucas? É, eu quero censurar o Twitter, é isso. Se eu fosse o Xandão eu censuraria o Twitter. E eu não quero ver isso é, vocês estão sendo autoritários. Foda-se, meu irmão. Outros exemplos aqui. Que isso é uma coisa que várias pessoas relacionaram e eu nem cheguei a nem cheguei a trazer pra vocês. BID, fabricante chinesa de veículos elétricos estuda adquirir a maior mineradora de lítio no Brasil. O Elon Musk tá como, tá ligado? O Elon Musk tá como. A Sigma Lítio também já esteve no radar da Tesla. A empresa está avaliada em 2,9 bilhões de dólares e as informações são do site do Canaltech. Aí várias pessoas disseram assim, ah, essa investida do Elon Musk, esse recente interesse dele na política do Brasil tem a ver com a competição da BID, quem não sabe, a fábrica chinesa dos veículos está escrita ali, tem que estar desbancando a Tesla no mundo e no Brasil principalmente, né? Já deviam ter feito com Orkut pra dar o exemplo. O Orkut hoje é nostálgico. Imagina, pessoal, quando daqui a 20 anos a gente for nostálgico do Twitter. Onde é que o mundo vai estar? Não sei. E daí, aqui, é aquela coisa assim, conservadores falando coisas que seriam muito legais se fossem verdade. Elon Musk afirma que o escritório do X barra Twitter, eu gosto que o nome não pegou, o nome do X não pegou, eu até fui muito bonzinho pra ele, eu acho que eu chamei a coisa de X umas cinco vezes hoje, X Twitter no Brasil, pode ser fechado após restrições impostas pelo STF. Nas palavras do CEO, o Supremo realiza e daí, daí essa notícia tá errada, né? Porque o CEO do Twitter, a CEO é a Linda Iaccarino, que tem aquela entrevista maravilhosa dela tentando convencer o Elon Musk a parar de tweetar e ele só diz eu acho que não deveria parar de tweetar. O Supremo realiza uma censura agressiva que viola a lei e a vontade do povo. O povo é o Supremo, disse Elon Musk, citando inclusive funcionários da rede social ameaçados de prisão e que planeja reabrir contra as suspensas pela justiça brasileira. E daí isso é outra coisa também que é um desenvolvimento e daí eu trouxe poucos detalhes sobre isso porque eu achei que o pessoal já falou muito sobre isso. Quem tá por fora, eu recomendo todas as matérias do Intercept sobre isso, que eles resumiram bem. Mas basicamente assim, tem várias contas que foram suspensas no Brasil, tipo Monark, o Alan dos Panos, quem mais foi suspenso? Me ajudem aí, chat. Enfim, essas contas foram suspensas. E daí ele criou uma situação onde tu pode ir na conta, deixa eu até ver se eu consigo fazer isso aqui agora, mas onde tu pode ir na conta do do Alan dos Panos, por exemplo, e tá dizendo assim, essa conta existe, mas você não pode seguir porque ele foi bloqueado no seu país, que é um negócio que a princípio já... Se eu fosse o Xandão, eu ia dizer você está me desafiando? Deixa eu ver aqui. Não achei. Mas então é isso aí, pessoal. Estou propondo que o Brasil vire uma China 2 e bana o Twitter. Tô sendo muito radical. O que vocês acham, chat? Tô errado? Tô sendo radical demais? Vamos deixar na foto do nosso líder supremo aqui. Um braço é o PT, outro braço é o STF. Atrás, na frente o comunismo, atrás o Partido Comunista Chinês. Obrigando o Twitter pra vender pra um BR perfeito, cara. Exatamente. A JBS vai comprar o Twitter, tá ligado? O Grupo UOL vai comprar o Twitter. A Folha, a Folha vai comprar o Twitter. O Grupo Folha vai comprar o Twitter. Deixa aí nos comentários que empresa brasileira tinha que comprar o Twitter. O ICL. Pá, o ICL. O Eduardo de Moraes. O Eduardo de Moraes. Eduardo Moreira. Eu misturei o nome dos nossos, dos dois heróis do comunismo, né? O Alexandre de Moraes e o Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira vai usar um ataque de oportunidade e comprar. É, o velho da van vai querer. O velho da van vai querer comprar. A gente vai ter que fazer uma vaquinha. JBX. Chad. Vocês são muito bons, Chad. e aí, o swipeio. E aí, o pessoal. E aí, o cara.